Seguimos no cenário internacional, veja só, inundações no Paquistão que já afetam mais de 30 milhões de moradores no sul do país. Autoridades classificaram a situação como um desastre humanitário, induzido pelo clima de proporções épicas. O volume de chuva na região foi sete vezes maior do que a média para o mês de agosto. Pelo menos 900 pessoas morreram e 23 distritos declararam calamidade. Nesta semana, autoridades apelaram por assistência internacional. O governo pede por ajuda financeira para alívio de enchentes, além de reabilitação e reconstrução da infraestrutura danificada.